O que aconteceu? Chief, responda por favor. Sou eu a sua posição. Câmbio. Se estiver me ouvindo, encontre um transporte. Vá para os eventos de pões. Tem pouquíssima munição de escopeta aqui. Calma, fuzileiros! Alguém ativa o gerador de emergência! Isso é o pior! Gente, vamos parar de gerir meio que está na região desconfortável. Quer sangrar até morrer? Não, eu preciso fazer precebo também. Não, cara. Alpha-6, eles também se voam. Pode andar, entre na fila. Não, cara. Qual é a nossa situação, sargento? Não tenho certeza. Não consigo falar com a comandante. Estamos em um lugar muito profundo. Por que você está olhando para mim? Eu não sei de nada, velho. Vamos sair logo dessas cavernas. Um fuzil. Eu abro a porta, senhor. Deixa eu dirigir. Não. Incomoda, não. Ok, vamos nessa. Dirige bem, hein? Dirige bem, hein? Eu sei, cara. Vamos! Atire! Surpresa, cara de caranguejo! Cara de caranguejo! Nossa! Vem comigo, vem contigo! Cara de caranguejo é muito bom, né? Surpresa, cara de caranguejo! Meu Deus! Cadê o outro cara que estava com a gente? Eles têm? Atira na torreta! Toma! Para deslizar! Ó! Agora é o poder da família, velho. Agora é o poder da família, velho. Bem-vindo! E agora? Relaxa, relaxa, relaxa! Relaxa! Mantenha os tiros aí que eu te mantenho vivo. Repito, meu concorre foi atingido! Fui ferido! Estamos na rodovia Tizarro! Não sei qualquer hora dos a leste de vôlei! Alguém! Qualquer um! Calma, porra! Morreu! Não sabe o que era? Meu Deus! Estou ganhando! Botamos eles para correr! 42 Amém! Ele tem mais um hito! Fiquem com ele! Ai! Tome ele! Tome ele! Tá limpo, galera! Legal que os soldados agora estão sabendo pegar as naves ali E aí gente, qual é o plano? Tome ele! É para ele tirar as boas? Eu tenho que ir, é foda né velho? Tome ele! Cala a boca porra! Ah, não estou certo! Demona de entrar com o sininho! Já dou uma olhada aqui Ok, mano! Que mesmo tá bom para os jogos do Warhammer! Vai ter o... Warhammer 3, né? Puta orca! A gente já tá aí... Esperando! Vai ter o... O qual ele tá calado dos orcs Que parece bem legal também! Bem metais nudes! Gente, por que vocês desceram do carro? Claramente que vocês desceram aí, velho! Confia! Confia! Aí vai ter o... Esse daí! Parece legal o plano que você tá falando! Chegou o reforço! Tá aí ó! Sobe aí mano! As cara não querem subir mano! Acho que eu buguei o negócio! Acho que eu buguei! Acho que eu... Sinto que não era para conseguir descer aqui! Não, mas como é que eu vou por aqui? Não tem onde eu... Onde eu... Eu... De... Eu... 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 Er... Onde tá escada? Absurdo! Que o carro não conseguiu subir a escada? Absurdo! Onde eu subi um carro que não sobe a escada, velho? Jogo mal feito Não briguem com o macaco Afasta isso do macaco Afasta isso do macaco Afasta isso do macaco Fique em freio Adorei isso Fique em freio 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 Que isso? Absurdo Aproveitar a posição privilegiada Que eu tenho aqui Quem esta metendo esses tirambassos ali? Que isso? Ele era meu melhor amigo Desculpa ai cara Mas isso é guerra? War It's fantastic Não fugiu muito bem Eu sei que você esta ai rapaz Olá gente Um tanque convenante foi visto a frente Os pelicanos estão a caminho com armamento pesado Temos que aguentar até ele chegar Que parou Por que nãoâr Mas acabei de ver o vídeo Esse é um problema Aqui não dá pra matar quem está pilotando Não acredito Não acredito que deu Gente, sobe aí, sobe aí Sobe aí Sobe aí Sobe aí Sobe Sobe Ah não, olha o carro que eu peguei Vocês querem pegar essa bosta aí Tô tentando explodir esse carro aí Tiff Sinta-se a vontade para começar a atirar Não, não quero não Vai piloto Tiff 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 Vazamos, vazamos Sai da frente, satanás Confia, gente, confia, confia Confia Bora, The Sandler Relaxa, relaxa, deixa eu pegar aqui agora Sucesso, desceu Biggest King no ar, não deu Nossa Meu amigo O bagulho derrapou muito ali Pô, tá mó bonito, velho Se rapou muito ali, velho Relaxa, vai ter no ofensivo Nossa, wow, coloquei flip Bônus pontos Todo mundo pro clipe Agora foi, agora foi, agora foi Não pode ficar na frente Aí foi Vai ter que derrubar esse cara aqui Só não ficar na frente dele Foi, foi, foi Opa Foi também Nossa Monkey flip Dois monkey flip Foi melhor ainda Por que ter um monkey flip Mas você pode ter dois Teoria da branca de neve Tá lá, é isso É isso que é a direção Não, é isso ali É aqui, agora É aqui, agora Ai, piloto, rapaz Respeita Ai, é foda Ai, morremos Abortar a missão Caraca Agora vai, agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Oh, meu Deus do céu Eu posso subir ali Não Gente, sobe no carro Sobe no carro Fuck Ah, não Esse aqui ficou, esse aqui ficou feio Não, não Meio recuso Meio recuso Mantenha os inimigos Eu morreu, gente Meio recuso Adeus, mundo cruel Adeus Agora, voltando Por favor Por que eu explodir Agora vai Agora vai Puta que pare Aí é foda Again Eu vou subir ali Vai com a bonita Vocês vão ver Eu vou subir ali É questão de honra Relaxa, relaxa Eu vou subir ali Tá difícil Mas eu vou subir Puta merda Agora vai, agora vai Subiu Subiu Nossa, agora já era Edson Veranaki Sai de baixo do carro Ah, não É difícil É difícil Meu Deus Quanta coisa que podia Agora vai Agora vai Agora eu tô sentindo Agora vai Agora vai Atenção Vem aqui Vem aqui Passou direto Mockingflip Puta que pariola Velho Olha a gente da cabeçada No carro Sobe, sobe, sobe Sobe Volta, porra Volta, caralho Puta que pariola Ah, mas eu não fui se matar Lá, mano Isso aí Nossa Isso aí E aí eu fiquei triste Tá, esquece Não vamos subir ali Porque não dá certo Não vamos subir ali Claramente não dá certo Agora vai dar bom Agora vai dar bom Vem aqui Matiu Passou Matiu Passou Matiu Passou Perdemos um cara Mas tudo bem Volta pra cá agora Mata isso aqui Deslizou Pega o escujão Pega o escujão Pega o escujão Toma Deslizou Passou Toma Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Tamo bem, tamo bem Tamo bem Tamo bem Tamo bem Tamo bem Topelei 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 Virou aqui Topelei 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 Mais um Só não morre Só não morre, hein, cara Falta só isso aqui, mano Falta só isso aqui, mano Pum Não moleque Próxima manobra Só estou portando a grana Você é eu Na dúvida eu jogo com o carro Em cima do inimigo Achei fácil 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 Fácil, fácil Tentava fazer isso sozinho, né, velho Fazer com umas fucking mames, gente Nossa Nós conseguimos Tomar Sozinho, velho Então não temos muito tempo Fuzileiros O Prophet of Thumb Ainda não sabe disso Mas vamos derrubá-lo do trono Vocês vão tomar a nossa cidade de volta Vão enterrar nossos inimigos Nas comas que eles estão cavando Esse esforço final É tudo o que nos resta Fala, velho Fala, vem aqui Morro cinquenta vezes No loop Nossa missão Só se for, né Por que eu estou aqui de compiloto Não, não me ligando Elimine a defesa anti-aérea do Covenant Neste setor Faça um buraco Para as naves do Almirante Corcaçado Quinze desligando Ah, os caras vêm de carro me cobrir, né Com o meu gentil incentivo A regriga sagrada Dos nossos senhores Tem que abrir a porta aqui, senhor Acho que é treze capítulos PHB que zerou Ele que tem até sabendo Onde que abre a porta aqui, amigão? Tá bom, estou lá na frente Abre a porta aqui Cadê o cover? Cadê o cover? Chega mais perto Muito bem Vamos adiante Acabou que economize a munição Vai embora O cretino tá louco O desgraçado enlouqueceu Eu dei uma maciada pra você Não parem Vão em frente Não parem Vão em frente É, pra mim você zerou o 3 e o 4 E o final de semana Ele está indo mais rápido que pode Eu sei que ele vai conseguir Ai, meu Deus 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 A alteração atmosférica está aumentando acima da ultrapassa, Almirante. Vou esperar o bondo chegar mesmo. Está indo mais rápido que pode. Eu sei que ele vai conseguir. Estão atacando com o nosso agora. Ainda bem que você chegou! Se eu acertar aquele cara ali, está bom. Vamos ver mais um. Eu estava na faixa de pedestres. Dá para acertar daqui? Nossa, tomou, amigo. Tomou. Adeus. Monkey Flip! Nossa! Ultimate Monkey Flip, velho. F***! Eu morro, eu morro. Só posso permanecer aqui. Tenho assust employ. Eu estou na lados. Exploda, explode! Exploda! Exploda, explode! Ah, que perda! Acaba com ele já. Perdão, não tem consequência! Eu nunca mais perdoa! Ah, é que? Ah, é que? Ah, isso aqui é o Rift, mano. Esse cara entrou com o carro lá. Pô, deixaram o carro para trás, mano. Morre, morre, morre. Larga a minigã, rapaz. Rápido, antes que venham as tropas do Goblet. Hum, confesso que eu ainda não sei onde que é, né? Porque para variar, esse aqui não tem marcação de objetivo. Esse aqui tem que desligar uma antiaérea. Agora, onde ela está? É outra história. Tá com você aqui, amigo, antiaérea? Bom, você está defendendo aqui? Tem um Phantom acima da gente! Não! 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 Tem um monte de abelhinha vindo aí, ó. A Cortana! Ó a Cortana! Eu desafiei deuses e demônios. A Cortana virou vilã, gente. Que isso, mano? A gente tem que ir rápido e bater fonte! Bate em ciclo agora? Tá aí, desbora! Você tem que vencer de aérea no ponto do próximo lado de ele. Sober! Eu não julgaria o signo nem se eu conseguisse pegar bem. Tem console? Uma já foi! Falta outra! O Unido Tá tira aquele bagulho ali, velho! só os tiros de bazuca passando por cima de uma nave porra da areia comendo solta no céu tira na nave, tira na nave, tira na nave, tira na nave meu deus, tira na nave meu deus, sem loot perai, só um segundo que eu pausei e morri detonei o inimigo nossa nossa vamos para cá vamos para cá depois chegaram no antiaéreo eu estou vendo o antiaéreo o atormento está ali em cima meio amigo que está fazendo beleza só voa uma nave na minha cara tem que subir ali então vamos para ali assim conseguido o atormento do antiaéreo foram neutralizados foram? rica posto tem alguma porta grande se aproximando de onde você está vai para lá do antiaéreo calma tira Nem vi o look. Oh boy! Nossa! O cara é muito piloto! Escarabe! Não deu. Quero pilotar isso. Ele me seguiu até em casa. Posso ficar com ele? Nossa! Eu rio na cara do perigo! Putz, grila! Sobe, sobe, sobe! Meu amigo! O que está acontecendo? Gente! O que foi isso? O que está acontecendo? O que é isso? O que é isso? Uma pouquinho do perigo! Tchau! Tchau! Obrigado. 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 Voltei. 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 Cara, nem precisa dizer o porteiro aqui, hein? Fazer o quê? Depois do cachorro sai, quem tem que ir atrás sou eu, né? Quer ninguém vai? Tô sem parceiro de bazooka aqui. A gente vai ter a cara traíramo. É tão triste eu vou ser parceiro de bazooka Assim eu não quero brincar, não Eu vou me matar Como eu vou destruir o clima das pernas? Uhuuu Cadê meu parceiro? Aí, agora sim E aí Nicolas, boa noite Ateire Ateire Meu Deus Que que é isso? Não é assim que funciona quando dá um tiro não Sobe, 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 sobe Puta que pariu velho De novo velho Ah não, foda-se Como diria Thanos Fine, I'll do it myself Piu Putz, errei feio velho Poupou de arras, tava tão perto Preciso de outra Tem mais um canhão aí Ah esse aqui ainda é canhão Tá meio fodido velho Tá meio fodido velho É amigo, só é fazer uma coisa então Porque o meu parceiro tem munição infinita Eu não tenho velho Não, não, só uma maneira de resolver isso aqui Pega velho Ao infinito e além Nossa, mas mas tá muito ruim Por que que tá ruim? Tá, não vamos ficar de frente com o bicho Se possível Se possível Não dava pra dirigir espirrando não Ô caralho Tô tentando, tô tentando Vai dar meio difícil Porque a física não quer me ajudar, mas olha isso Tô tentando Sobe filho da puta Atira diabo O cara não atira O cara não atira Poderia abaixar e entrar na bunda dele Olha a frase porra do contexto O cara não atira Parabéns pro cara que atira bazuco com uma mão O cara não vai tentar na frente O cara não vai tentar na frente Eu vou te matar sem minha vida Dá um jeito de entrar Não dá Não dá mano Calma, 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 eu tenho um plano, eu tenho um plano Tenho um plano, eu tenho um plano Fica aqui Fica aqui Aí sobe aqui Sobe aqui Aê, gravatinho O que era para eu fazer? Ué Eu não consigo fazer nada Meu peixe levantou de novo Procura o núcleo Vai explodir, vai explodir Ai caralho, parece que eu morri na explodão Estou enviando alguns pelicanos Minha filha, o que pelicano vai ajudar na guerra? Não tem pelicano, não tem nada Pelicano Olha os pelicanos Sei lá que vai acabar hoje um pelicano Vai ajudar muito na guerra um pelicano Eu vou levar essa minigunha aqui, cê é louco Estou no conflito, que é deixar o ventilador ligado e ficar espirrando Ou deixar ele desligado e morrer de calor Essa área está sendo confundida, senhor Vem, a gente acompanha, Gugia Beleza, vamos começar Beleza, vamos começar Eu sou seu escudo Eu sou sua espada Por acaso você é a Bretonha? Alguém me deu um pouco de morfina É de lado, ele anda muito mais rápido do que pra frente Vamos companhia Coloca ele ventilando abaixo da sua cabeça Não tem como, tá perto Fusilizi Parkour Ah, filha da puta Não suba, rapaz Eu tô com medo de saber o que tá atrás dessa caixa Eu não quero ir lá olhar O que foi isso, mano? Eu não quero ir lá olhar o que tem dentro daquela caixa Gente, tá tudo bem? O que vocês dois estão aprontando aqui, velho? Isso não é barulho de quem tomou tiro, não, velho Que porra foi essa, mano? Oxi O pau comendo Literalmente o pau comendo E os caras Ah, ah, ah Porra Que porra é essa, mano? Ah, eu vou te contar, viu? Esse ralo Definitivamente teve buracos naquele ralo ali, velho Oi, presa Abre porra Ah, ah 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 Sai de perto do macaco Ele nem viu seu nome Faltava comendo, mano Fala Ah F*** F*** Gente Estou chegando amigo, estou seguindo sem escudo Opa, o alarme que eu gosto Amigo, me passa essa massa, imediatamente É ótimo o trabalho, continua impressionando Eita, boa Massa, massa rapaz Agora sim, sinta o peso do Marcelo Honra e glória Ah lá, já era Não vai é, querido, estou aqui segurando o dedo da torreta Vou levar essa belezinha Cara, pode sair correndo Ah, você atirou em mim? Ah não Ah, ele está com água, já está queimando Para ver se tudo está aí, posso? De volta ao Marcelo O Daniel está disparando sem parar O Daniel está ficando quente Como é que a gente desliga essa belezinha? É, nois Espere para ele se abrir só a vestir lá no excesso de plato O Daniel manda chumbo garganta dentro Manda chumbo garganta dentro, ok Não sei se ela na esquerda vou estar atirando Mas eu estou atirando Parece que está funcionando Deve ser acompanhados Mas eu estou atirando Não sei se ela no excesso de plato Mas eu estou atirando Eu acho que está funcionando Esse é o melhor Estudando as navias, atirem a batalha de volta. Nossa, isso chegou ao escutador de batalha agora. Expansou a nave pronta. Acho que a gente vai se mudando. É assim que o mundo acaba. Era tudo uma imaginação? O que o Truth fez? Ele ativou os anéis? Não, senhor. Não há tempos de energia. Não há transmissões. O cara fez um buraco nele? Como é essa? E a nave dos zumbis lá? O zumbi aprendeu a fazer nave? Fudeu. O que é isso? Mais Bruges? Pior. Luz... A vantagem de encontrar algo como você... A vantagem da sua falta. Não fazia nada. A vantagem da sua falta. Sim! Sim! Vamos lá! Obrigado.